Associação de vocês é fantástica, parabéns! Sobre o Pelé, apesar que eu virei Santista graças ao pagão, porque em 1960, naquele jogo decisivo do Campeonato Paulista, em que eles ganharam a terceira partida da gente virada por 2x1, um primo meu e um primo do meu primo estavam assistindo, ouvindo pela Rádio Recó, o jogo Santos e Palmeiras. E eu cheguei do grupo escolar, tinha 8 para 9 anos, e eles estavam lá ouvindo, mas eu não gostei desse assunto de futebol lá. Era Valdemar Carabina, Geraldo Escoto, Baldi, Joaquim de Moraes, Jalma Santos, Pagão, Pelé, Pepe, Dorval, sabe? E Dalmo, mas eu não gostei daquilo, fui para o fundo da horta da minha casa, lá em Muzambinho, Praça dos Andradas, 185, casa da minha avó, da minha tia. E fui chupar para o Cabo, já li meia hora, saí, e voltei lá, os dois estavam murchos. Eu falei, o que houve? O Santos perdeu. Aí eu falei, mas de quem que é o pagão? O pagão é do Santos. Ah, então agora eu sou do Santos, porque o padre Rafael Zévenho, o holandês que está no céu há muito tempo, ele falava na missa da juventude, domingo às 8 da manhã, para a molecada, né? Então ele falava assim, ó, ninguém pode morrer pagão, quem morrer pagão vai para o inferno. Então para não ir para o inferno eu resolvi torcer para o time do pagão, que era o Santos. E esse foi o meu caminho, cara. Outro dia num restaurante aqui em São Paulo, longe português, na Vila dos Bandeirantes, fui abordado por um cidadão, ou foi no Barbacoa, dizendo que era filho ou neto. Eu já tinha tomado um filho lá, e neto do pagão. Agradecendo que eu falo muito do arroz dele e tal, etc. Fiquei muito feliz com aquilo, porque aliás é um reconhecimento que eu tenho de tudo quanto é família de jogador, o que eu chamo de jogador velho, que é a paixão da minha vida. Mas norteou a minha vida profissional, porque por causa do pagão, passei a torcer para o Santos, e não tinha rádio na minha casa, aquele rádio gaiola depois sumiu lá, e eu pegava a rádio prestado para ouvir, entendeu? E eu pus na cabeça que eu tinha que trabalhar um dia na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Era um sonho, né? Mas enfim, virei Santista por causa do Paulo César Araújo, o grande pagão. E em 1962, o Santos tinha ganho apertado no Benfica aqui no Maracanã, 3x2, o goleiro dele se chamava-se Rita, que era casado com a brasileira, porque o Costa Pereira, o grande goleiro português, estava machucado. Mas no jogo lá de Lisboa, ele jogou. O profissional falhou no gol do Pepe. E o Santos teve a maior atuação de um time de futebol de todos os tempos. Time, seleção, combinado, coisa parecida. Nunca se jogou tanta bola na história desse negócio chamado futebol, do que o Santos em 1962, quando o Benfica lá. E o Estadão deles lá, a Folha de São Paulo desse publicou. Esses brasileiros não são deste planeta. Eles não tocam a chuteira no relvado. Eles flutuam. O Santos meteu 5x2 na testa dos caras, com o Coluna, Zé Augusto, Eusébio, Coluna, Torres e Simões. Costa Pereira no gol também, tinha um beck germano, um gareca. Afinal, o grande espetáculo, Santos e Benfica. Joga-se em Lisboa o título mundial de clubes. A equipe brasileira, com a vantagem de uma vitória obtida no Rio, bastava um empate para conquistar a taça. Ao Benfica, só a vitória interessava. Atenção que aí vem Pelé. Era o primeiro gol Santista, numa entrada oportuna do rei do futebol. O Santos está encontrando o seu melhor jogo, e Pelé exibindo a sua precisão, a sua magia, o seu feitiço. Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Um gol espetacular. Santos, 2 a 0, vai vencendo e convencendo. Extraordinária a exibição de Pelé, que dá um polão de presente a Coutinho. É o terceiro gol do Santos. E para que possamos vê-lo em todo o desenrolar da jogada, repetimos a cena de outro ângulo. Os Santistas vibram. O título mundial de clubes está por pouco, e os locais ainda tentam alguma coisa. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Estar registrado em imagem, não foi truque. O homem é impossível com a bola nos pés. Vejamos de novo como aconteceu. No lance do quinto gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. 5 a 0, representava uma vitória contundente, mas o Benfica ainda viria a marcar 200 para reduzir a diferença e mostrar que veio a campo para lutar sempre com disposição. O Santos tinha ainda o que mostrar que Coutinho quase acerta o outro. A plateia portuguesa teve o que ver nesse grande espetáculo. Viu o possível e o impossível. E por isso foi salgar o Santos de braços abertos, empolgada pelo seu grande futebol. E Pelé, hein? A torcida foi em cima dele. Saiu do campo descamizado, mas feliz. O feliz rei do futebol. Então, gente, 62 foi demais. Foi a maior atuação de uma equipe de futebol. Não interessa, repito, se é time ou se é seleção. Ninguém jogou tanto quanto o Santos naquele dia. Pelé e Coutinho, uma maravilha. E porque eu falo muito do Pelé, tem a história, eu digo que o Pelé me viu. O Pelé me viu, por carinho. Eu que vi o Pelé, eu pus na cabeça que o Pelé me viu. Eu estava lá, espremido, a lata de sardinha. Eu e umas 12 mil pessoas naquele estádio do comercial Francisco de Paula Travassos. 65, o Campeonato Paulista. São os que, 2 a 0, Pelé e Dorval. Pelé de pênalti do Orval de pé esquerdo, nós saímos do goleiro Rosan. Um em cada tempo. E aí, rapaz, nós fomos numa Kombi. 11 pessoas na Kombi, espremidos ali. Deu o que fazer para a coitadinha da minha tia arrumar dinheiro para pagar, digamos, 300 reais, 250 ou 200 para pagar parte do aluguel da Kombi. A gasolina, indo e volta. Um almoço, um negócio chamado Churrascaria Gaúcha, que eu nunca tinha visto na vida. Espeto corrido. E o ingresso. Entendeu? E eu estou ali no Alambrado, com o meu rádio GE. Eu vim na Rádio Bandeirantes, Senhor e Gilhote. E teve uma bola espirrada entre Pelé e Peter. Aliás, eu entrevistei outro dia o filho do Peter. Foi emocionante. Ele está com Alzheimer. Doença terrível que matou minha tia mãe, a mesma tia Antônia que eu citei. E a bola veio espirrada na muretinha ali. E na minha cabeça, aquele estádio tinha um milhão de pessoas. Porque eu nunca tinha entrado num estádio mesmo de futebol. E olha que outro dia eu fui lá, estádio pequenininho. Entendeu? Mas para mim foi o maior estádio do mundo, quando eu vi em 1965. Aí a bola veio espirrada, os dois suados, porque estava a 40 graus lá. E o 42, primeiro tempo, estava 0 a 0. E o comercial jogou muito mais que o Santos, até 42 minutos, quando o Peter fez um pênalti no Pelé. Mas então, teve um lance lá, que o Pelé e o Peter, ou foi o Nonô, lateral esquerdo que veio do Fluminense, com o Carlos Alberto, o Carlos Alberto para o Santos e o Nonô foi para o comercial do Ribeirão Preto. Uma briga do Dorval com o Nonô, para ver quem era o dono da lateral ali. Bola, bola. Nossa, essa briga que sempre tem, né? Alguém levanta a mão, a lateral é meu. Não, não é meu. No Muzani ainda estamos uma lei. Bola prensada é da defesa. Aí o Peter ficou atrás, o Pelé veio e abaixou assim, é claro, pegou a bola aí naquela fração de segundo. Mas fração, bota a fração disso. Ele, é claro, levantou e olhou, olhou. Viu um vulto ali, né? Porque a gente, onde cabiam, vai, uns 10 torcedores, éramos uns 30, em duas, três fileiras, todo mundo amontoado. Mas eu estava na frente. Então eu botei na cabeça que o Pelé me viu. Então quando nós voltamos no Zambinho, 11 pessoas, os dois motoristas que fizeram a organização da excursão, nós 10, e o goleiro Amintas, que já faleceu, os dois já morreram, e eles revezavam no volante. Porque demorava, no Zambinho, no Ribeirão Preto, era estrada de terra. Então demorou umas 4, 5 horas, sei lá, para a gente chegar, 3 horas e meia, não lembro disso. Só sei que todo mundo estava dormindo, os outros 8, 8 não, 9, únicos acordados, eu e o motorista que havia o revezamento entre o Moisés e o Amintas. Amintas e o Amintas, grande goleiro, tinha uma mão, que maior mão do mundo. Foi um bom goleiro. Enquanto eles dormiam, eu estava assim. Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. São as maiores alegrias da minha vida. Ninguém gosta do Pelé me viu, só Dona Celeste. E só uma pessoa gosta do Santos me viu, Flodoaldo Tavares Santana. Abraço para vocês, parabéns pelo trabalho de membro. Bora, correndo, ataca, o Santos pode, o Dorval, o Saldinho, o Pelé direita, penetrou, é fogo, chutou, gol. Outro gol, o Santista. Parou a defesa, comeram-se a lima. Dorval recebeu, fugiu, o Saldinho, o Rosan saiu. O Santos é o novo campeão.